Queridos, se Deus colocou um sonho no teu coração, se Deus colocou um projeto no teu coração, Ele não vai te abandonar no meio do caminho. Ele não vai te deixar no meio do caminho com esse sonho incompleto. Ele não vai deixar você no meio do caminho com esse projeto incompleto. Se Deus colocou no teu coração, Ele vai te levar até lá. Ele vai concluir na tua vida. Hoje Deus falava essa palavra no meu coração. Vai alegrar o teu coração e vai tirar todas as dúvidas, vai tirar todas as incertezas. E você vai saber e você saberá que Deus confirma uma grande bênção com as tuas mãos e terá um sinal bem na tua frente confirmando. Nas próximas horas terá um sinal bem na tua frente. Deus faz isso, queridos. Sabe por que Ele faz isso? Para animar a nossa caminhada, para animar o nosso sonho. Porque muitas vezes no meio do caminho, as coisas parecem tão difíceis, parecem as coisas ficarem mais distantes que nós já achamos que não é Deus que colocou no nosso coração o sonho, que não é Deus que colocou o projeto, que foi coisa da nossa cabeça. Aí nós ficamos ali parados no meio do caminho. Será que eu não devia ter feito outras coisas? Será que eu não devia ter ficado lá atrás? Será que eu não devia ter começado outras coisas? Será que eu devia estar aqui? Será que eu devia ter abatido essa porta? Deus faz isso, você não vai ficar em dúvida não. Você não vai ficar com essa dúvida do teu coração. Você não vai ficar com essa incerteza do teu coração. Porque eu vou te instruir em tudo. Eu vou te mostrar que é isso que é esse caminho, que é essa direção. E você vai seguir em paz. Aleluia, Deus. Está entendendo a palavra de Deus? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Porque Deus quer que nós seguimos em paz. Deus quer que nós fazemos um projeto em paz. Deus quer que nós vivemos uma situação em paz. Deus quer que nós estejamos numa vida financeira em paz. Deus quer que nós estejamos numa situação espiritual em paz. Ele fala, eu vou te dar a direção. Eu vou te dar um sinal. E você vai seguir, você vai continuar esse projeto. Sabendo que eu estou confirmando. Você vai ter paz. Porque nada melhor do que nós fazermos algo com paz. Nada melhor do que quando nós temos a confirmação de Deus. e nós seguimos em paz, mesmo que as coisas pareçam difíceis, mesmo que as coisas pareçam difíceis, mesmo que as coisas pareçam distantes, parecem longe das nossas condições. Mas quando Deus confirma, nós temos paz, nós temos esperança e nós temos alegria. Deus fala assim para você. Se eu falei para você, se eu falei para você que eu vou restruir essa vida sentimental, eu vou restruir. Se eu falei para você que eu vou te dar uma direção nessa vida financeira, eu vou dar. Se eu falei para você, aqui dentro do teu coração você teve, na hora, certeza que estava vindo do céu, estava vindo de Deus para o teu coração, eu não vou te abandonar no meio do caminho, Deus fala para você. Não te tirei. De alguns lugares, eu não falei para você lá atrás, para agora eu te abandonar aí no meio da estrada, de deixar isso sem saída. Não, 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 Deus fala para você, vai ter saída e vai ter resposta e você vai ver a minha direção. Não temas, não temas que Deus está no controle de tudo. Você vai ver as mãos de Deus, você vai ver o sinal de Deus tão forte, tão declarado, que você vai dizer, é Deus me confirmando, é Deus trazendo paz para o meu coração, é Deus dizendo, segue por aqui, vai por aqui. Ele faz isso, queridos. A palavra de Deus fala que Deus falou para Moisés, você vai lá e vai tirar o meu povo de lá. Eles estão lá passando por humilhação no Egito, sendo escravo. O faraó está humilhando eles, mas você vai lá, você vai tirar eles lá para uma terra que manda leite e mel. Uma terra boa. O tempo da prova acabou, o tempo da humilhação acabou, porque a oração deles chegou até o céu, o clamor deles, o gemido deles chegou até a mim, Moisés. E eu vou te colocar lá, eu vou colocar nas tuas mãos tudo o que você precisa. Eu vou estar com você. Moisés criou. Moisés falou para o povo, Deus mandou tirar vocês daqui. Deus vai preparar tudo, vocês vão sair desse lugar. E quando Moisés tirou-lhes dali, no meio do caminho, aconteceu algo, querido, sempre vai acontecer algo no meio do caminho, para colocar dúvida. Sempre vai chegar algo no meio do caminho, para colocar medo, para colocar incerteza. Mas mesmo que no meio do caminho apareça muralha, mesmo que no meio do caminho apareça perseguição, mesmo que no meio do caminho apareça dúvida, Deus falou para você, não vai parar no meio do caminho. Eu vou te levar até lá. A palavra de Deus fala que no meio do caminho, na frente deles, não tinha saído, tinha o mar. Atrás, não dava para voltar. Estava vindo o faraó com todos os soldados para matar eles. Pararam no meio do caminho. Veio o medo, veio a tristeza, chegaram no limite. Aí começou a vir as vozes negativas, começou a vir as incertezas, começaram a falar, Moisés, será que era para nós terem saído lá? Moisés, será que nós não devíamos ter ficado lá? Isso é a voz de muita gente. Porque eles eram seres humanos como nós, muitas vezes nós estamos sendo humilhados em algum lugar, estamos passando por uma situação em algum momento, aí Deus nos arranca de lá, mas vai ter uma trajetória, vai ter um processo. Aí no meio do processo, nós falamos, ô Deus, será que era para mim ter saído de lá? Ô Deus, será que era para mim ter batido nessa porta? Será que era para mim ter continuado? Será que era para mim persistir? Aleluia, Deus! O povo começou a falar, ô Moisés, eu acho que não era para nós ter saído lá não, Moisés. Acho que era para nós ter ficado lá mesmo. Não era para nós ter saído lá não, nós vamos morrer aqui. Você trouxe nós aqui para morrer. Para ser humilhado. Não tem saída. Aí a palavra de Deus fala que Moisés foi orar. Deus falou assim, Moisés, Moisés, fala para o povo machar, Moisés. Eles não são mais escravos. Eu já tenho lugar preparado para eles. Eu já tenho uma saída para eles. Moisés, fale para eles machar. Fale para eles continuar. Fala para eles seguirem em frente. Fala para eles irem em frente. Porque o que eu tenho para a vida deles é grande. Moisés, fala para eles machar. Moisés, manda o povo machar. Toque nas águas. Queridos, Deus fala assim para você, não é hora de olhar para trás. Não é hora de desanimar. Não é hora de parar. Não é hora de olhar para o que ficou para trás. Não é hora de duvidar. É hora de olhar para o foco. É hora de olhar para aquilo que Deus já preparou para você. É hora de olhar para aquilo que Deus falou no teu coração. Que você tomou a decisão e seguiu em frente. É hora de você seguir em frente. É hora de você continuar. É hora de você prosseguir. É hora de você avançar. É hora de você dizer, foi Deus, foi Deus que colocou no meu coração. Foi Deus que falou comigo. Foi Deus que falou comigo. E nada vai tirar esse sonho do meu coração. Nada vai tirar esse milagre do meu coração. Estou crendo que Deus não vai me deixar aqui no meio do caminho. Estou seguindo em frente. Aleluia. Deus de poder, Deus de graça. Deus de poder, Deus de graça. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não deixa nós parados no meio do caminho. Deus não nos deixa parados no meio da estrada. Aí o Moisés veio, tocou na zaga e falou para o povo, Marche. Marche porque Deus está conosco. Deus está nos levando para a vitória. Marche. O mar se abriu. E eles começaram a marchar. Só para você, Marche, filho. Marche, filha. Você não é mais escravo. Você não é mais endividado. Você não é mais humilhado. Marche que eu estou com você. Não olhe para trás. O que está vindo para trás para te deixar triste, para te perseguir. Vai ficar parado lá atrás. Porque a palavra de Deus fala aqui, Faraó, quando veio perseguir eles, o mar se abriu. Eles passaram. Com os pés secos. Ele fala para você, você vai passar com a cabeça erguida. Você vai chegar onde eu planejei para você. Ali Deus mostrou um sinal para eles, o mar abrindo. E mostrou um sinal para eles também. Quando vinha a perseguição, o mar se fechou. E todos os cavalheiros farão morreram afogados. Vai para você. Vou colocar um ponto final. Nessa luta, nessa prova, você vai ver. Você vai ver as minhas mãos agindo sobre você. Não temas. Não temas. Não temas. Se Deus falou, Ele cumpre. Deus não falha. Deus não para. Deus falou. Deus vai cumprir. Deus te encorajou. Ele vai cumprir. Deus te deu a atitude. Ele vai cumprir. Sabe por que você tomou essa decisão? Foi porque Deus falou. Sabe por que você tomou essa atitude? Porque foi Deus. Sabe por que você está aí ainda lutando, acreditando? É porque é Deus. É Deus. E Ele fala assim, eu vou te dar um sinal que vai te animar. Eu vou te dar um sinal que você vai prosseguir com paz. Com ânimo. Queridos, está tendo uns barulhos na rua, mas preste o som na palavra. E desculpa os barulhos que está tendo na rua, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus, que é Êxodo 14, a partir do 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marcha. e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Faz em tuas mãos, amado Deus de poder e de graça. Nome de Deus, apresenta o teu Senhor, Senhor Pai. Abençoa a vida deles, do alto a cabeça, as prontos pés. Que eles venham ver as tuas mãos. Que eles venham ver um sinal, que eles possam seguir esse projeto com paz. Esse sonho com paz. Porque o Senhor, meu Pai, cumpre o que o Senhor fala. Eu entrego eles nas tuas mãos. Queridos, fiquem com Deus. Coloca-se nos comentários, eu entendi a palavra. Amém? Eu entendi a palavra. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, é gratuito, aperta a descrição na opção. Todas. Deus abençoe vocês.